Canal brega exclusivo Mugum, 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 Mugum Pino, 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 pino a bundinha Google, Google, malvadinha Eu bato palma E na batida GS, o rei do bitch É o Highlander A nova sensação Narinha Minesi Louco na de lança, ela bate palma Louco na de lança, ela entra na bundinha Louco na de lança, ela bate palma Louco na de lança, ela entra na bundinha Muito, muito safadinha, muito, muito safadinha Essa danada maloqueira Só gosta de ousadinha Essa danada maloqueira Só gosta de ousadinha Bugon, bugon malvadinha Eu bato palma e empino a bundinha Eu bato palma e empino a bundinha Eu bato palma, empino a bundinha Eu bato palma Eu bato palma Eu bato palma Empino a bundinha Eu bato palma Eu bato palma